Fala galera e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, o evento de Páscoa já vai acabar, mas ainda dá pra gente aproveitar um pouco, tá bom? Então, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês, tá? O evento de Páscoa é isso aqui, ó, Happy Easter. Onde você ganha esses 5 negocinho aqui. E tem aqui pra fazer recarga, tá bom? Fazendo recarga você ganha isso, né? E você tem o Shopping, onde você pode conseguir qualquer personagem raro. Tipo o Itino, o Assassin's Creed, o Yori e o Naruto, né? Todos eles. Olha o Naruto aí, ó. Poxa, o Naruto é mais caro que os outros. Ó, o Wolverine também. Viu? Muita coisinha você pode conseguir aqui, tá? E uma dessas coisilhas é isso aqui, ó. 10 invocações, que vocês sabem que ajuda pra caramba no início. E custa só 80. E você vai conseguir alguns. Porém, tem uma forma da gente conseguir um pouco mais rápido. Ó, tem isso aqui também, ó. Quando você gasta... Ó, se eu gastar 72 diamantes, eu vou ter um giro extra e vou poder pegar algum desses itens. Certo? Então vamos gastar aqui. 72, né? Então o que a gente pode gastar? A gente não tem energia, né? Então o que a gente pode gastar? Ah, Black Market, né? Vamos ver se aparece alguma coisa boa aqui pra gente. Opa, isso aqui é bom, mas tá caro. Vou comprar esse aqui que tá baratinho. Olha, esse aqui. 150, pronto. Esse aqui também, ó. Vim, então. Esse aqui também. Poderia comprar esse aqui. 10 ataques é uma boa. Vou comprar esse. Pronto, comprei. Ó. E aí, ó. A gente já consumiu aqui, ó. E a gente vai pegar um desses prêmios aqui. Tá? E tem itens bons. Tem equipamentos muito bons. E tem esse aqui. Não é que eu não sei o que é, mas enfim. Vamos lá. A gente gira. E vai ver alguma coisa. É, eu sabia que ia vir isso. Agora tem que gastar mais 4 mil pra vir um desses equipamentos aqui. Ou provavelmente vai vir isso aqui. Certeza que vai vir isso. Os equipamentos são muito fortes pra vir. Mas enfim. Já pegamos aqui alguns itens. Mas é uns itens bacana pra você fazer. Esse aqui tem acumulativo e recharging. Mas eu fiz recarga. Porque não pegou. Estreio. Se você fizesse uma recarga em cada dia. Você pegava tudo isso aqui. Caraca. Que evento top. E tem esse evento aqui dos ovos, tá? Ou seja. Cada ovo desse te dá uma recompensa. Olha aqui, ó. Olha as recompensas que eles te dão. Tá? Muito top. Além do quê? Desses baús. Desses ovos, né? Ou seja. Você tem que caçar esses ovos pra poder comprar aqui. Mais invocação. Eu fiz isso. Tá? Eu já consegui 80. E agora eu tô com 33. E aí você tem que fazer essas missões, ó. Viu? Tem várias missõezilhas. Aí você tem um limite que você pode colocar. Tá? Eu já coloquei tudo, infelizmente. Ó. Já coloquei tudo. E já fui completando as missões. Olha essa aqui, por exemplo. Fazer 20 arena. Gastar 5 mil diamantes. Pra poder pegar. Então vamos fazer essas 20 arena aqui. Pra vocês verem. Vai que a gente tem sorte. A gente precisa fazer 20. A gente já tem quantos? A gente já tem 3. Então a gente precisa fazer 17. E o bom que a gente vai subir e vai aumentar isso aqui também. Que é só coisa boa. Então eu não me importo de atacar alguém e perder, tá bom? Ó. Eu vou atacar. Obviamente eu vou atacar alguns pra me ganhar, claro. Pra me subir o máximo possível. Mas vai ter alguns que eu não vou conseguir ganhar. Não tem jeito. Passe esse. Esse de 210 aqui talvez eu vença. Ó. E eu vou subindo. Nessa brincadeirinha aí eu vou subindo, ó. Vou atacando os fraquinhos. Mas já tem uma galera muito forte. Esse T-Rio, ele era um dos top, tá galera? Acho que ele ainda não acordou. Ele não acordou e foi ultrapassado. Até por mim. Os refreshes parece que é ilimitado, né? Então não tem problema. Eu vou, ó. Top 15 já. Ontem eu tava top 10. Acordei e já tava lá top... Sei lá qual. Ó. O O. Terrível. Também tá fraco não. Foi sorte aquela primeira vitória. Aí então agora tá 2x1 pra mim. Tá. Os meus ataques. Não sei quantas vezes ele me atacou, mas... Olha o Cadu. Salve pro Cadu. Cara, o Cadu é muito sortudo. Caraca, eu tenho gente sortudo. O cara pegou o Batman... O cara pegou o... Não, pera. Esse não é o Cadu. Aqui, ó. O cara pegou o Batman e o Wolverine, mano. No comercinho. Tem gente que dá assim. Virado pra lua. Eu já perdi. Já não sei mais quantos ataques eu fiz. Mas eu acho que daqui fica difícil subir. Os caras tão muito fortes. Ó. Da onde os caras tão tirando experiência pra farmar? Eu não faço a mínima ideia. Mas às vezes nem é. O meu nível tá bom. É os caras que são... Que pegaram o personagem melhor que o meu. Infelizmente. E tem personagem aí que... É mais forte. Simples assim. A gente só aceita. Tá. Quantos ataques a gente já fez? Eu vou completar esses 35 aqui. Provavelmente é mais que suficiente. E vai faltar acho que uns dois ataques. Eu acho. Eu tinha 22, né? Eu atava 17. Então tem que ficar 5. Não. Pera. Eu tinha 22. Sei lá. Prefiro olhar aqui mais rápido. Falta... Três ataques. Ok. Vamos lá. Era exatamente esse meu cálculo. Os caras são muito fortes, ó. Um. Dois. Três. Pronto. Já pega esse primo aqui. Mais uma invocaçãozinha. E, ó. Já completou aqui. E a gente quebra o ovo, ó. E vem... Olha, ó. Veio um veículo. E veio 5 desse, né? Não tive tanta sorte. Aí eu ainda vou conseguir completar esse. Tá, galera? Ainda vou conseguir completar esse. Esse eu não sei porque eu não consigo completar, tá bom? É aqui. Ó. Só que eu tenho que dar esse tal de plunder aí. Mas eu não sei o que é isso. Belong reward. Pra eu poder atacar. É, tipo... Ah, eu tenho que atacar o cara lá. Só que eles são muito fortes. Ah, esse aqui é o Shani, né? Ele pegou o Goku. O cara é muito sortudo. Pra eu poder atacar. Viu? Eu não consigo. Tem tudo isso aqui, ó. Pra eu poder atacar. É uma chatice. Mas, enfim. Eu poderia gastar em 5k, mas eu não vou. Eu vou esperar, né? Vai que vem algum evento legal. E, como eu não tenho... Não vou conseguir pegar, né? Então, se eu fizer essas missões aqui... E tiver muita sorte de vir... O que eu acho difícil... Vamos ver. Aqui, ó. Fazer um aqui. Um dispatch, né? Dar um refreshzinho aqui. Não. 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 Ah, eu não tenho nada bom. Vamos pegar esses ataques então aqui. É, mais ou menos. Fazer um click de Vested, né? Custar 100. Pronto. Fui para 42. Ok. Peguei mais um previewzinho aqui. E a gente juntou aqui pra fazer. Então, eu vou pegar aqui. Fazer. Foi. E aí, eu completei. Mas, não vai vir coisa boa. Uh, veio sim, ó. Dois invocações e três ovinhos. Ótimo. E aí, eu juntei 41. Né? Metade. Se eu tivesse aproveitado melhor o evento... Porque eu fui entender esse evento hoje já. Se eu tivesse aproveitado ontem... Nossa, estaria muito bom. Então, eu tenho esses 40. E o que é que eu vou fazer? Provavelmente é o que o pessoal dá a fazer. Tá, galera? Eles estão vindo aqui. Olha, tem o Magneto. Não viu o Magneto. Ultraman. Eu não vi esses lá. Provavelmente eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles compram experiência, ó. Ó. Dois milhões de experiência, viu? E isso aqui, meu filho. Isso faz diferença. Provavelmente é isso que eles estão fazendo, ó. Viu? E aí, com esses dois milhões, eles vão upando. É. Eu acho que eu não vou... Será que eu upo eles pro 80 também? Ou eu vou atrás de colocar um logo no level 100? Eu acho que não tem o suficiente ainda. Mas eu vou upar. Assim mesmo. Eu vou ver. Vai aqui. Faltou pouco. Faltou bem pouquinho, né? Mas tudo bem. Logo eu consigo. Ó. Tem mais aqui, ó. A gente conseguiu completar isso aqui, ó. Esse aqui é o outro evento que eu não ia falar ainda. Mas já que ele apareceu, né? A gente já fala, então. Ó. Aqui você pode comprar também, ó. Experiência. Se eu comprar o máximo, vai vir quanto? 99. Vai vir 1 milhão de experiência, né? Pouca coisa. Mas eu tô em busca disso aqui primeiro. Pronto. Custa 30. Eu posso comprar 3 aqui. Ou eu posso... Deixa eu ver. Quantos eu já tenho aqui? Quantos eu já tenho aqui? 6. Opa, 3. Vamos comprar essas 3. Então, caraca, onde era? Aqui. Bom, irmão. Oxe. Eu vou comprar essas 3 aqui logo. Certo? Aí vem aqui, ó. Eu tenho aqui. Cadê? Não é aqui, mas tudo bem. É aqui, ó. No dispatch a gente tem aqui, ó. Isso, ó. Duas invocações. Custa 10 diamantes. Pronto. Viu? Vem no bar. E temos mais uma invocação. Vamos... Ô, caramba. Como assim? Ah, tá. Tô cheio. Então, vem no laboratório. Desmiss. E já pega aqui alguns, ó. Já joga fora. Pronto. Vem no próximo aqui, ó. Tenho muito disso. Pronto. Pronto. Foi. Vamos lá agora aqui. Bar. E... Tchou. Ah, que azar. Tá. Ok. Foi ruim. Vamos no... No... Elite Pub. A gente tem um. E eu vou atrás desse aqui agora. Opa. Opa. McEndeely. Ok. Ó. Já posso evoluir o Gru aqui. Ele vai... Ou eu evoluo o Shrek. Acho que eu vou evoluir o Shrek. Shrek's Love. Ó. Pronto. Viu? Quem diria, eu não vou conseguir. Ó. Falta dois ainda. Mas a gente tá quase lá. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.